E aí serão os representantes do time, que estão com a resposta de responder as perguntas que eu vou... Aline, mão esquerda, no Brasil. Êêê, laia! Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu! Agora vamos para o time azul de Oswaldo. Mão esquerda, na Argentina. E a plateia ali atrás vai ao delírio. Gostosa! Que beleza! Vamos para o time azul de Oswaldo e Fabi. Mãozinha da Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein? Vamos para a terceira... A Argentina, Aline. Eita, Lelê. Faz uma capoeira. Como num passo de tango. É um duplo twist carpado, meu irmão, cravado. Nossa! Ô, brincadeira essa fera! Vamos! Tem um... Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? Aí, não. Nossa! Aí! Maravilha! Estica mais, estica mais! Tem que estar aí. Time azul! Aí, aí! Na roleta! Loucura, loucura, loucura! Qual país foi derrotado pelo Brasil na... Mão esquerda, na Alemanha. Nossa! Nossa! Haja alongamento. O jogo está empatado. Por enquanto... Eu sei que daqui dá pra ver a Xexênia. Não, vindo a problemas, não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa! Isso aí, vai, Lila. É isso, braço. Tem que ver a resposta. Tem que ver quem acertou a resposta. Brincadeira essa fera. Está com fé na Colômbia ou está com fé na Alemanha? A resposta está exata. Segunda rodada, vamos pra você, Melão. Agora eu recupero, né? Agora você recupera. Ela errou. Resposta... Exata! A pergunta é... Brasil. Brasil? Nesta... A resposta está certíssima, infelizmente. Nesta Copa. Nesta Copa. Nesta Copa de 2014. Não ajuda nada, não. Não ajuda. Não vem roubar, não, gata. A resposta está certa. A resposta está certa. Olha lá, o João, como é que fica. Olha lá, olha a situação do Brasil. Agora é com você. A pergunta é... Pra ela vai ser difícil. Esse é o jogo. Ela, Melão, é você agora. A pergunta é... Em que país joga Miroslav Klose? Pé direito na Alemanha. Então, né? Peraí. Miroslav, Miroslav. Pé direito na Alemanha. Graças a Deus. Você bem, Paula. Obrigado.